Música Os moradores do bairro Pimentas ganharam um presente Olha, eu achei muito chique, bonito É o orgulho e o benefício para a população em geral Isso é uma bênção, é melhoria para o bairro A prefeitura inaugurou na segunda quinzena de junho o primeiro dos três céus Os Centros de Educação Unificados previstos para 2010 Este tem 14 mil metros quadrados Aqui tem três piscinas, ginásio de esportes coberto Duas quadras poliesportivas, biblioteca, um centro de incentivo à leitura E 22 salas de aula Tudo para dar uma vida mais digna para a comunidade Eu achei um equipamento de uma grande importância Onde vai atender toda aquela comunidade, principalmente as pessoas mais carentes A movimentação foi grande Os visitantes tomaram um café bem reforçado para aguentar o pique Todos queriam ver de perto um novo espaço de educação, cultura, lazer e esporte E cada olhar revelava o sentimento de um sonho concretizado Eu desejava isso há 10 anos atrás e hoje estou vendo acontecer A orquestra Big Bench alegrou as pessoas e deixou a música tomar conta do ambiente E já que é dia de estreia, nada como mudar o visual O Céu Guarulhos Pimentas também teve serviços do programa Prefeitura nos bairros Que já atendeu mais de 150 mil pessoas Teve gente que veio fazer a escova e dar aquele trato no cabelo Para vocear, cortar o cabelo, trouxe minha filha, minha neta Para brincar um pouco, né? Então, muito bom Quem gosta de esportes radicais Pode assistir a uma apresentação de mergulho de Tirar o Fôlego E com a tirolesa, deu para ver o céu lá do alto Além de beneficiar a comunidade já neste momento O Céu Pimentas também vai ser aberto para os 700 alunos da rede municipal Isso a partir do ano que vem As inscrições podem ser feitas aqui mesmo As aulas são gratuitas e vão acontecer durante a semana O Céu Pimentas vai funcionar todos os dias Das 8 da manhã até as 8 da noite O endereço é a Estrada do Caminho Velho, número 333 Ao lado da Unifesp Para saber mais sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br